Fim de ano, tempo de confraternizar, família, amigos, no mundo do marchador também é assim. O núcleo da grande BH reuniu sua família para festejar o bicampeonato de melhor núcleo do Brasil no Marchador Fest de 2014 e premiar quem se destacou no ano que se encerra. Uma festa na casa do criador com direito a moda de viola. O ano foi maravilhoso, fizemos aí fechando com 12 exposições, 4 em terra fazenda e o número de cavalgadas, quando os amigos perdi as contas, foi muitas. O trabalho de uma turma unida que coloca a mão na massa. O núcleo é a base da gente poder congregar as pessoas, fazer as cavalgadas, organizar as exposições, então ele é a base de tudo o que a gente vai fazer. É uma diretoria unida em todos os eventos. Nós que estamos na diretoria do núcleo, se a gente não estiver presente, participando, os outros também não vão. Nós somos os incentivadores e o pessoal quer estar junto da gente, assim como em outros lugares, nós também queríamos estar junto com os outros. Vander era só alegria ao lembrar que fez parte do início do núcleo. É muito bom as pessoas participarem e trocar ideias, fazer comparações com seus animais, para sempre melhorar. A noite de premiação foi comandada por Paulo Leite. Para começar, foram lembrados os projetos sociais. Geraldo é presidente da APAI de Piracema e colhe frutos com esse apoio. Agradeço muito o cavalo Mangalara Machador, pela assistência de todas as formas que presta a APAI de Piracema. Em todas as formas de presente, todas as formas de leilões, o Mangalara Machador, sempre presente conosco lá em Piracema. Os mirins foram lembrados pela participação de sempre nos eventos. Carolina Miranda ficou em terceiro lugar do ranking social. Guilherme Guimarães em segundo. E em primeiro lugar, Ricardo Romulo. Todos ganharam de presente um tablet, além do troféu, é claro. Troféu! Com certeza, desde pequenininho eu sempre fui apaixonado com o Mangalara Machador. Eu sempre gostei muito e graças a Deus, esse meu fruto da minha paixão pelo cavalo está se tornando a realidade do meu sangue que eu estou tendo. No ranking do Interfazendas, o melhor criador de marcha picada foi Djalma Araújo e o melhor expositor, Haroldo Teodoro Campos. Haroldo também foi o melhor expositor da marcha batida e Vander Melo o melhor criador. Do ranking de exposições do ano, José Roberto Lima foi o melhor criador de marcha picada e Bruno Mendes foi o melhor expositor. Na marcha batida, Yuri foi o melhor expositor e também o melhor criador. Resultado de dedicação de toda uma família. Chegar no final do ano e ser presenteado é muito bom, é muito satisfatório. E a Maria Eduarda sempre presente, mostrando que a família também está ligada no Mangalara Machador. Aham, sempre, meu pai é meu ídolo, sempre fazer isso quando eu crescer também, meu sonho é isso. Parabéns ao núcleo da Grande BH pelo trabalho de dedicação e fomento ao Mangalara Machador. Parabéns ao núcleo da Grande BH pelo trabalho de dedicação e fomento ao Mangalara Machador.